Fala, Lourenço! Falo, falo sim! Estamos entrando, começando mais um programa pelo Grupo Tati Televisão. Pede licença para entrar nos lares dos nossos fãs, né, Lourenço? É o nosso programa e pedimos a Deus que esse programa corra tudo bem e que o dia dos nossos ouvintes, dos nossos fãs, corra bem também. Lógico! Então, são os nossos votos. Como é a Semana dos Pais, vamos dedicar essa música para nós que somos pais, para todos os pais, né? A música chama-se Pedido de um Pai. Vamos cantar! Filho, quero pedir algumas coisas pra você. Tente entender, faça um esforço se puder me atender, o teu pai vai precisar de atenção. Filho, o tempo vai mudar meu modo de agir, quando você me chamar eu não ouvir. Tente entender a minha falta de audição. Filho, se em algum momento eu tiver algo pra falar, e por acaso minha voz não escutar, é que eu perdi a resistência do pulmão. Filho, se eu ficar resmungando com tolice, não se preocupe, é o início da velhice, E para isso não existe solução. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça, é normal que o ser humano se envelheça, Filho querido, eu cuidei de você até crescer, está chegando a minha vez de envelhecer, estou pedindo pra você cuidar de mim. Filho, se eu deixar algo cair da minha mão, não vá pensar que é por falta de atenção, eu jamais faria isso por maldade. Filho, se eu ficar de madrugada por aí, feito fantasma pela casa sem dormir, será também pelo excesso da idade. Filho, teu cuidado não é por obrigação, agradeço toda a sua proteção. E pelos lindos netos que você me deu. Filho, a vida é assim, o tempo passa e tudo muda, fique sabendo que vai precisar de ajuda, quando você ficar velho feito eu. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça, é normal que o ser humano se envelheça, comigo é certo que também vai ser assim. Filho querido, eu cuidei de você até crescer, está chegando a minha vez de envelhecer, estou pedindo pra você cuidar de mim. Meu filho, meu filho, cuida de mim. Obrigado. Obrigado. Até o próximo programa. E vambora, né, Lourenço? Vambora. Até o próximo programa. Se Deus quiser. Um abraço do... Lourenço. E um abraço do Norival. Fiquem com Deus todos vocês. Tchau e bênção. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.